E aí Apontado meu dia É a prova, né? É a prova Disse dizer que não, mas ele tava bêbado e cego De ressaca Eu tô caindo urso Isso aí foi na rua que ele tá na hora Eu vou levar a prova Porque se eu levar a prova, vai dizer que eu tava de ressaca Não fui trabalhar Eu tô caindo urso Isso aí foi na rua que não ligou a comporta aí Ah, pega demais, velho É pra casa, não tem o que fazer hoje mais não Vou dar um recado ali, eu acho que tem errado Eu vou acompanhar você, peraí